Caninha do O, cansoneta pelo barro, pra casa Edson, rua Dovidor 105. A caninha do O, a caninha brasileira Sou um duplo talismã, pra ouvir quem não me acredita Frente quente sem cristão Sou um duplo talismã, mas do bicho de manhã Abro o detalhe o apetite Sou um duplo talismã, pra ouvir quem não me acredite Aí, caboclo roxo Sou a caninha do O, a caninha brasileira Prove uma goza ioió Sou a caninha do O, eu valho mais por missão Do que quanta droga estrangeira Sou a caninha do O, a caninha brasileira Vamos mudar o colherinho A caninha do O, a caninha do O, a caninha brasileira